Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Meu melhor dia é estar com você. Olha, eu tenho um recado, meus amores, pra você. Nós estamos em plena semana de recuperação. Fiquem atentos. Parabéns para quem enviou as atividades dadas, que agora está sorrindo à toa, né? Já está com média. E eu tenho um recadinho pra vocês, antes de nós iniciarmos. Quando a tristeza bater a sua porta, abra com um belo sorriso e diga, desculpa, mas Deus chegou primeiro. Aqui eu tenho algumas atividades que eu recebi no Eclés, e nós iremos para a página 32, Inos Pátrios, Símbolos Brasileiros. Lembrando que nós fizemos a página 33, a aula passada, e só pra relembrar que a letra do Hino Nacional Brasileiro foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e a música Francisco Manuel da Silva. Então, nós temos no nosso livro aí, na página 32, que fala que os hinos pátrios são aqueles que representam e simbolizam oficialmente o país. No Brasil, nós temos os seguintes símbolos, que é o Hino Nacional Brasileiro, Hino à Bandeira, Hino da Independência, Hino da Proclamação da República, Hino do Expedicionário, Hino dos Aviadores Brasileiros e etc. Agora, eu vou colocar um pedacinho do Hino da Proclamação da República. Você tem esse hino na página 34. Pode acompanhar, tá bom? Ok, depois você vai ouvir na íntegra aí na sua casa, tá bom? Na página 34 e 35, nós temos dois exercícios. Recorte imagens que representam o Brasil de acordo com as letras dos hinos pátrios estudados e cole-os no espaço abaixo. Se preferir, pode desenhar. E temos a outra atividade na página 35, que diz, recorte figuras que expressam a forma como você vê o Brasil e cole-as a seguir. Ok? Essas são as atividades que você tem que fazer. Não esquecendo que nós temos que fazer um desenho no caderno de arte, bem bonito. Um desenho que é uma ilustração do Hino Nacional Brasileiro, ok? O Hino da Independência, vamos ouvir um pedacinho. Página 34 do livro. Ok? Agora o Hino, a Bandeira Nacional. Ok, meus amores. Depois vocês podem ouvir o Hino, a Bandeira, o Hino da Independência, o Hino da Proclamação da República na Íntegra. E aqui nós temos o exercício que você vai fazer da página 34 e 35, que a professora Ivone já explicou. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a aula que vem. Tchau, tchau.